O assunto agora é saúde. Um caso de malária foi confirmado na Serra e o município está em estado de alerta. A Secretaria de Saúde disse que o morador que está com a doença mora no bairro Colina de Laranjeiras, mas foi infectado em Rondônia, no norte do país, um dos estados com mais casos da doença. Mesmo assim, a Serra está em atenção, monitorando se vão surgir novos casos. A malária é transmitida por um mosquito e não é contagiosa, ou seja, não passa de pessoa para pessoa. Os sintomas são febre alta, calafrios, suor excessivo e dor de cabeça. Lembrando que se a doença não for tratada, pode levar à morte.